Atenção você que quer trabalhar como diarista, tem um aplicativo de celular gente que está cadastrando profissionais aqui na capital, estou falando de oportunidade de trabalho e a expectativa é que esse aplicativo funcione aqui na Paraíba já na próxima sexta-feira. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Diogo Catão que é um dos idealizadores desse aplicativo, é o aplicativo Brume, é assim mesmo que se fala Diogo, boa tarde. Boa tarde Karina, boa tarde telespectadores, realmente é assim mesmo que se fala, é Brume, mas ele se escreve assim, B-R-O-O-M-Y. Para quem já quiser baixar no celular, né? Porque assim, é bom para quem está precisando de trabalho, porque é uma oportunidade, mas é bom também para quem muitas vezes precisa do serviço da diarista e não sabe a quem recorrer, quem contratar. Exatamente. Hoje em dia, como é que você consegue uma diarista? Você pede uma indicação, uma pessoa que você confia, após você conseguir essa indicação, você vai ver a disponibilidade da pessoa e isso leva muito tempo. E se a gente ficou pensando, eu e meu sócio, se a gente tivesse uma possibilidade de chamar uma diarista em 10 segundos, em menos de um minuto. Tipo um serviço de motorista. E tem a recomendação, não só de uma pessoa, a recomendação da base de pessoas que avaliaram ela. É isso que faz um pouco desse aplicativo de economia compartilhada, essa característica de inovação. Porque além de ter uma triagem grande para entrar com RG, CPF, comprovante de residência, é checado, é os antecedentes criminais. Mas o que vai manter a diarista na base é justamente a avaliação que ela vai ter pelos próprios usuários. Então é uma... Tipo, se ela não fez o serviço direito, se a faxina não ficou boa, o usuário vai dar uma nota para ela, que pode ser 5 estrelas, 4 estrelas. Então, se de repente quebrou alguma coisa em casa, o usuário também vai avaliar isso? Isso. Tudo é avaliado pelo aplicativo e pela segurança também da diarista, gente. A gente não só está avaliando o cliente, não. E a sua diarista não. O cliente também. A diarista avalia por segurança dela. Se de repente ela foi tratada mal, se sofreu algum assédio. Exatamente. Tudo isso ela tem como reportar no aplicativo. E, inclusive, a gente nunca aconteceu nada, a gente já está atuando um ano em Pernambuco já. Mas a gente, nossa recomendação em caso desse tipo de situação, você sai realmente da casa e depois a gente se comunica e vê a melhor forma. Mas a gente tem todos os dados dos dois lados. Do cliente, a gente tem a própria casa do cliente, os dados bancários, da diarista tem todos esses documentos que eu falei. Então, se acontecesse porventura algum problema, que ainda não aconteceu, espero que não aconteça nem tão cedo, a gente ajudaria bastante nessa situação em relação, se for um caso mais grave, fornecendo as informações. Olha só, no serviço já de motorista que tem com aplicativo, a gente também está acostumado a pagar um determinado preço, que é tabelado ali pelo aplicativo. Isso acontece também nesse caso? É, o aplicativo, que coincidentemente ele leva o sinônimo, o pessoal chama muito esse aplicativo em relação ao aplicativo de motorista. Ele também é dinâmico, o valor para o cliente, ele pode variar, mas está variando aqui entre R$ 85 e R$ 99. Vai ficar variando de acordo com a oferta e demanda do mercado, mas fica mais ou menos entre R$ 85 a R$ 90, podendo ter alguns picos. E aí, gente, isso depende muito da demanda, né? Se tem muita gente precisando de diarista, porque é verão, porque tem muita casa de praia, de repente o preço pode subir. Mas isso é tabelado pelo aplicativo? Isso, exatamente. Não é a diarista que escolhe o valor? Não, não. Está lá pré-determinado? Não, isso aí é o aplicativo mesmo, ele tem um estudo de mercado e como você acabou de falar, todas essas variáveis são contadas na hora de nivelar o preço. E é por isso que ele tem essa característica de ser um aplicativo dinâmico. Então, como a gente está aqui para fazer uma prestação de serviço, Diogo, eu queria que você me dissesse se esse aplicativo tem algum custo para baixar e se ele está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Boa pergunta. Olha, primeiro, para diarista, não se preocupe, o cadastro é totalmente gratuito. Pode ir no www.brume.com.br barra cadastro e vazia o seu cadastro lá. Então, vou repetir. www.brume.com.br barra cadastro. Coloca aí o endereço, diretor, para que quem estiver querendo essa oportunidade de trabalho possa se... Olha aí, o meu diretor disse que tem um vídeo desse aplicativo que ensina bastante. Tem, tem, tem. Bora soltar esse vídeo, diretor? Esse vídeo, ele ensina como a diarista utilizar o aplicativo. Esse aqui, ela está fazendo cadastro agora, entrando na primeira vez para verificar, tem que digitar o CPF. É enviado um SMS para o celular e ela tem que digitar esse código. Isso é só na primeira vez, por questão de segurança. Então, todas as vezes que ela entrar agora, vai ter só essas três telas. A tela do agendamento que vocês estão vendo agora, a tela de procurar trabalhos, que vocês estão vendo as oportunidades de trabalho, e a tela de minha conta, onde vê a foto da diarista e a média de avaliação. Então, vocês podem ver, achar a oportunidade de trabalho nessa tela e aceitar ou recusar. Uma vez que você aceita, o seu pedido vai para a sua agenda, na tela ao lado. Ok, vou aceitar agora o pedido e estou aceitando o pedido. Tem agora as informações da casa do cliente e ele vai para a sua agenda. Então, nessa agenda é possível encontrar o complemento da casa, residência, se tem alguma observação, se deixar a chave na portaria. E as oportunidades de trabalho chegam por notificações também, estilo WhatsApp. Chega uma notificação no celular, você clica e aceita. Então, pronto. E aí, mas antes disso aí, a candidata, a diarista, tem que fazer o cadastro no site. Exatamente, você tem que fazer um cadastro, porque a gente está colocando pessoas confiáveis dentro da casa. Dentro da nossa casa. Exatamente, então por isso tem que passar por essa triagem e também é um treinamento. Isso é uma parte do treinamento, de como utilizar o aplicativo. Mas também tem um treinamento de boas práticas dentro da casa, exatamente. Muito bem. E tem algum requisito necessário? Não, o requisito... Idade, documentação? Sim, claro. Obrigado, é realmente bem pertinente essa pergunta. Tem sim, tem que ser maior de idade e tem que ter RG, CPF, comprovante de residência. A gente checa os antecedentes. Por questão de segurança, se não tiver nenhum antecedente, a gente libera. Então, seria esse o critério. E a questão da avaliação mesmo, são os próprios usuários que avaliam. Se a pessoa não tiver uma boa avaliação, a pessoa vai acabar recebendo menos pedidos, porque a quantidade de estrelas vai ficar lá embaixo. E aí, com relação a essa inscrição, tem um prazo de inscrição? Então, porque vai ter já a partir da próxima sexta-feira, não é isso? Ou a pessoa pode se inscrever qualquer hora? Eu tenho um furo aqui, pra você aqui. Na realidade, é o seguinte, a gente vai antecipar. A gente... a procura tá sendo tão grande, a gente fica muito feliz aqui com a pessoa. E a grande possibilidade é a gente já iniciar essa sexta-feira mesmo. Já o serviço. Então, os clientes podem baixar o aplicativo Brume. E as diaristas baixam o aplicativo Brume Pro, de profissional de limpeza. Então, realmente, a gente antecipou aqui já pra essa sexta-feira. Então, já pode correr lá no site pra fazer seu cadastro, já pode baixar o aplicativo. Porque, olha, a expectativa é que sexta-feira já esteja funcionando. Diogo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Tambaú da Gente, com uma prestação de serviço, não só pra quem precisa do trabalho da diarista, mas também pra quem, nesse momento, tá precisando de trabalho. Ah, eu que agradeço. Tá bom. Então, boa sorte, bons negócios. Tá certo? A gente vai pro intervalo comercial bem rapidinho.